olá meus amigos do canal vai começar mais um vídeo no canal fs telhado como você viu na imagem anterior e pessoal na vontade desmanchando aquela ponte velha aí e vão estar construindo uma nova ponte sobre esse açude pessoal já demos início ao serviço aqui pessoal nós são equipe de três pessoas aos parceiros de serviço ali ó nós vamos estar construindo essa ponte aí aqui pessoal vou dar uma dica aqui nós estamos usando o eucalipto aqui com o diâmetro de 16 vamos estar usando uma vara de 12 a 15 de diâmetro para fazer o peitorio deus de já eu já peço a vocês que se inscreva no canal que é muito importante para você está recebendo todas as dicas em casa e os vídeos aí e bora para o vídeo aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal